Boa tarde, eu sou Luana Melli e está começando mais um boletim de notícias. Eu estou trazendo informações para vocês de várias comunidades do Rio. Hoje eu vou falar de uma coisa que está acontecendo em várias comunidades. Nós recebemos relatos de vários moradores dizendo que estão com conjuntivite e a gente entrou em contato com a clínica da família, veio aqui na clínica Zilda Arns, que é onde a gente está, entrou em contato com a clínica da família Vivi Vogel e eles falaram que realmente a demanda de conjuntivite está muito grande. É muita gente vindo na clínica da família dizendo que está com conjuntivite e é quase um surto, não foi diagnosticado ainda um surto de conjuntivite, mas é tanto morador em tantas comunidades em todo o estado dizendo que está com conjuntivite que é praticamente isso. A gente pediu algumas dicas e a principal orientação é manter as mãos e o rosto sempre lavado com água e sabão. Então, manter as mãos e o rosto lavado com sabão. E uma outra coisa, se você acha que está com conjuntivite, venha a um posto de saúde mais próximo da sua casa. A clínica da família fica aberta de 8 a 5 e se você acha que está, o melhor a fazer é ir a um posto de saúde, a uma clínica da família mais próximo da sua casa. Agora eu vou falar para os moradores das favelas do Rio e da Baixada também. A dica é para as inscrições do projeto Residência em Mídia e Tecnologia Favelado 2.0. O tema desse projeto é programação, para entender a linguagem dos computadores e para aprender a criar, desenvolver aplicativos. Muito legal, muito interessante. As inscrições vão até o dia 19, super tecnológico. Então, para quem tem interesse, é só entrar no Instagram do Gato Mídia e lá na bio do Instagram tem o link que vocês devem acessar para se inscrever até o dia 19 deste mês. Agora para os moradores da Zona Oeste. Aula de musicalização infantil de 7 a 9 anos de idade. As inscrições vão até o final deste mês, o final de março. Os interessados devem procurar Brito ou Ricardo no Teatro Mário Lagos em Bangu. Então, para quem está precisando aí, querendo colocar o filho numa aula de musicalização, um violino, muito interessante. Para quem quiser mais informações, está tudo no nosso site, que é www.vozdescomunidades.com.br. Agora, vamos falar do aniversário da Imperatriz Leopoldinense? É isso mesmo. Hoje, a Verde e Branca aqui de Ramos está completando 59 anos. Ela foi fundada no dia 6 de março de 1959. E parabéns aí para a gente que mora aqui na Zona da Leopoldina, para todos esses moradores que curtem essa escola de samba, que é a Imperatriz Leopoldinense. O Voz da Comunidade está aqui parabenizando a todos. Gente, muito obrigada por estar aqui conosco. Amanhã nós voltamos com mais informações para vocês, de manhã e à tarde. Até amanhã. É um beijo!